E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, dando pra vocês mais um vídeo de dicas de The Witcher 3, complementando a nossa build aí com vários guias, tá? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como pegar a armadura superior da escola do urso, é isso mesmo, a gente já tem aí no canal gravado armadura base, armadura melhorada, e nesse vídeo a gente vai cobrir armadura superior. Eu espero que esse vídeo te ajude, se te ajudar não esquece de deixar um likezinho, um comentário aí, dessa forma o YouTube entrega o vídeo pra mais pessoas, se você puder me dar uma ajuda, segue lá no Instagram, procura Alexandre Leps, o link tá na descrição, ou a Twitch, eu faço lives lá, é só seguir LepsTV caso você queira acompanhar, beleza? Dados os recadinhos então, bora pro vídeo! Meus amigos, o requisito da armadura superior da escola do urso é o nível 30, então você já tem que ter avançado bem na história, ok? Pra gente pegar os diagramas de todas as partes, né, peitoral, pernas, ali, as manópolas e as botas, basicamente você vai vir aqui na região de vela, em terra de ninguém, E aqui a gente vai ter a árvore do enforcado, próximo da árvore do enforcado vai ter uma caverna, certo? Então, é só se dirigir até essa caverna, recomendo que vocês utilizem a tocha, chegando aqui nessa caverna, Logo na entrada, tá? Bem facinho, felizmente é bem facinho, a gente vai encontrar esse baú, e tá lá, diagrama armadura ursídia superior, manópolas ursídia superiores, calças ursídia superiores e botas ursídia superiores. Agora, eu vou mostrar como pegar a espada de aço e a espada de prata, e depois a gente vai pro ferreiro. Pra pegar a espada de prata superior da escola do urso, a gente vai vir ainda aqui, em vela em terra de ninguém, para a vila de órfãos do pântano retorcido, ok? Aqui na parte de baixo do mapa, e aqui você vai vindo para a diagonal, tá? Essa casinha abandonada, que a gente vai usar como ponto de referência. Aqui nessa casinha abandonada, ó, a gente vai seguir, pra nossa esquerda, até encontrar essa caverna. Se aqui estiver fechado, você pode utilizar aquela lâmpada mágica, tá? Pra entrar na caverna, deixa eu voltar aqui pra... Pra lâmpada, ó, pra tocha, pronto. E aqui, logo na entrada, ó, a gente vai se deparar com o corpo desse cara, pode pilhar. Pega tudo, pega as moedas, e aqui vai ter a caixa com o diagrama espada ursídia de prata superior. Certo? Agora a gente vai pegar a espada de aço. Pra pegar a espada de aço, vocês vão vir aqui pra vila de órfãos do pântano retorcido, tá? Podem continuar aqui. E agora, indo pra direita, vocês vão encontrar a torre em ruínas do nobre. Aqui tem alguns escombros e tudo mais. Vai ter também um elemental de nível 25, protegendo o local. Eu já derrotei esse elemental, pra agilizar o nosso vídeo. Depois vocês vão entrar aqui, vão vir pra direita. E aqui vai estar o baú. Diagrama espada ursídia de aço superior. Agora a gente pode ir pro ferreiro e forjar o nosso set. Primeiramente, a gente vai fazer as espadas, tá? Então, eu vim aqui no ferreiro que fica em Novigrade. Beleza? Só vim pela ponte do Portão da Glória, atravessa, vem pela esquerda. Naquele ferreiro elfo. Tá? E a gente vai precisar, pessoal, fazer uma substância alquímica. Que é requisito pra essa espada superior. Que, basicamente, é o albedo, ok? O albedo, ele vai pedir gaivota branca, óleo de corvo, pimenta de oica, visgo, flores de ervas de picão e junto cacho. No vídeo que eu mostrei, como fazer a armadura superior do gato, eu mostrei pra vocês o local onde a gente pega o licor de cereja, certo? E também o licor de mandrágora que estava faltando pra gente fazer aqui a gaivota branca. Se você não viu, dá uma olhadinha lá nesse vídeo que já tá explicadinho. Feito isso, então, a gente faz aqui a gaivota branca. E agora a gente pode criar a substância alquímica, o albedo. Beleza? Agora a gente pode vir até o ferreiro. E ver os requisitos aqui. De materiais gerais e o preço também pra forja. A espada ursídia de prata superior vai pedir a espada ursídia de prata melhorada, que no canal a gente já tem lá na playlist o conjunto base e o conjunto melhorado. Basta dar uma olhadinha lá. Vai pedir tiras de couro. Vai pedir lingote de dimeritio. Albedo, que a gente acabou de fazer. E pelo de monstro, tá? E pra forjar, vai precisar de 949 coroas. Pronto. Agora vamos pra espada de aço. A espada ursídia de aço superior. Basicamente vai precisar da espada melhorada. Tiras de couro. Lingote de dimeritio, que você pode fabricar aqui no próprio ferreiro, tá? Sangue de monstro. E garra de monstro. E vai custar 801 pra forjar. Pronto. Agora vamos pra um armeiro pra gente forjar todo o nosso conjunto de armadura. Pois bem, meus amigos. Agora a gente vem aqui no armeiro que fica em Caerthrode, certo? Aqui nas ilhas de Skellig. Basicamente, na ponte pra Caerthrode é só... É só você atravessar aqui, tá? Ali é o ponto de viagem rápida. Então cruzou a ponte, vem aqui pra direita. Aqui vai ter um armeiro. Vamos conversar com ele. E pra armadura ursídia superior. Complicadinha, ó. Vai pedir couro draconídeo, que é caro demais da conta. E a placa de dimeritio. Que também é complicado, tá? Vamos começar por essa parte aqui da armadura, que é a mais cara de todas. Vamos começar com a placa de dimeritio. A placa de dimeritio, ela pede dois lingotes de dimeritio, tá? A gente tem aqui a fórmula pra fazer o lingote. Então, basicamente, tem duas formas. A gente pode usar o minério de dimeritio refinado. E pode utilizar o lingote minério incandescente com o refinado. Vamos ver aqui, ó. O lingote minério incandescente, ele pede dois, né? Pra fazer. Então, a gente já tem um aqui. A gente pode pedir o próprio ferreiro pra fabricar, tá? Então, a gente compra aqui, ó. Forjou mais um. Aí, você pode meditar pro ferreiro dar a opção de você forjar mais, tá? No dia seguinte. Vamos fabricar mais alguns lingotes de minério incandescente. A gente precisa de mais dois. Forjamos mais um. Então, com isso, a gente tem agora material suficiente, tá? Eu tive que fazer a meditação três dias seguidos. Ele só passa a construir um por dia, basicamente. E agora, vamos construir a placa de dimeritio. Pra isso, a gente precisa do lingote. Pronto. Agora, vamos construir o lingote dimeritio. A gente precisa de quatro deles. Basicamente. Com quatro, a gente consegue fazer agora as duas placas necessárias pra fazer ali a parte do peitoral. E agora, basicamente, a gente vai precisar pagar também pelo couro draconídeo. Vamos ter que meditar pra ele fazer mais um no dia seguinte. Pronto, a gente constrói agora mais um couro draconídeo e ficamos sem dinheiro, né? Agora, eu vou ter que ir atrás da grana. Voltar aqui no ferreiro pra completar as próximas partes. Que só a primeira parte, né? E lá, fiz o farm de grana que a gente tem aí mostrando na playlist do canal. Já tem esse vídeo aí. Se você não viu, vou deixar a playlist na descrição. Dá uma olhada lá, tá? Então, a gente conseguiu uma grana. Então, 1438 aqui. Vamos forjar a parte do peitoral. Pronto. Que trabalho, hein? Bem trabalho, bem trabalhoso mesmo. Agora, vamos pra próxima. Basicamente, as botas estão pedindo... Nas botas estão pedindo ali garra de monstro, tá? Então, vou desmontar algo aqui que me dê garra de monstro. Vamos voltar lá. Tá aqui. Então, basicamente, a gente precisa das botas melhoradas base. Couro fortalecido, que você pode desmontar alguma bota pra conseguir. Placa de aço negro. Tiras de couro. E garra de monstro. 153 coroas. Tá aí, forjado. A gente pode comprar cera. Aqui, tá? Vou comprar 5 ceras. Um. O armeiro. Basicamente, aqui, então, nas calças, orcídeas superiores. A gente tem a calça. Seda, que você pode fabricar com o próprio armeiro. Couro fortalecido aqui também. Lingote de aço negro. Cérebro de monstro. Pronto. Preço de 123 coroas. Agora, fica faltando as manópolas. Pras manópolas, a gente precisa da manópolas melhorada base. Tira de couro que a gente já tem. Lingote de aço negro. Minério de meteorito. Dente de monstro. E o preço é 144 coroas. Dessa forma, a gente completa o nosso set. Agora, eu vou equipar para demonstrar para vocês. Aqui está, então, o nosso set. Quem se lembra aí? O set era mais esverdeado, né? Mudou um pouco o tecido que está trabalhando nesse set. Vocês veem também essa parte de couro aqui no peitoral. Uma parte das placas de aço, né? De minério que estão aqui nos braceletes. Muito, muito estiloso. Mas puxado para o bege mesmo, né? Puxado para a cor também de urso. E é isso. Agora, deixa eu mostrar para vocês na prática aqui. Como estamos em questão de atributos, né? Então, as espadas superiores, elas têm 3 slots para que você possa colocar as runas. Aqui, a gente já ganha experiência adicional contra humanoides. Mais 50% de dano no acerto crítico. Ganho de adrenalina. E essa aqui tem algo similar. Porém, tem 5% a mais de chance de acerto crítico. Chance de desmembrar também. Se você tiver alguma runa que contribui para isso, é uma boa você investir. Né? Nessa questão de desmembramento. Experiência adicional contra monstros também. Tá? E aqui as partes da armadura também. Já dá um ganho bem interessante. Na parte do peitoral, a gente tem espaço para 3 runas. E na parte do bracelete, mais 1. Na parte das pernas, mais 2. E na parte das botas, mais 1. Vocês veem que quando a gente evoluir essa armadura para o nível grão-mestre. Ela vai ter um bônus de Queen, né? É o sinal Queen. Então, ela é uma boa build para você colocar as runas mais voltadas para o Queen. Beleza? Fica essa dica aí. E se você colocou errado, você pode ir até o ferreiro e pedir para remover e colocar um outro no local. É isso, meus amigos. Completamos aqui o nosso set bem trabalhoso, né? Mas bem poderoso também. No Marcha da Morte, que a gente usa muito o sinal Queen. É extremamente interessante, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar a sua avaliação, um comentáriozinho. Não esquece de dar aquela moralzinha lá no Instagram. Se puder também, segue lá. AlexandreLabs. Se você é novo por aqui, fica o convite para se inscrever no canal. Para não perder nenhum vídeo. É só ativar o sininho aí do YouTube, beleza? Então, é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Um forte abraço.